Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Bom dia para você, palavras de esperança, Jesus Cristo está voltando, é o nosso programa que te traz aí uma palavra de incentivo em dias difíceis, uma oração, um bem-estar para a sua vida, como é bom você ouvir a palavra de Deus. Faça assim como o servo do Senhor, o Rei Davi, o Rei Davi consagrado por Deus para dizer assim para você, ó Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para que eu não peque contra ti. Que bom você falar isso em pleno dia, nessa manhã linda que Deus nos deu. E você, meu amado irmão, como que está você? Você está bem? Está tudo ok com você, com a sua vida, com sua casa, com sua família? Bençãos de Deus estão entrando no seu lar neste momento, a partir de que você está ouvindo esta programação. É uma data muito importante para você estar na presença de Deus e agradecer, totalmente agradecer, dobrar os seus joelhos, orar, estar intimamente com Deus, porque Deus se agrada dos seus filhos quando se arrependem e não cometem esses pecados terríveis no qual nós cometemos, que somos infiéis. Deus é fiel a todos nós, mas nós infelizmente somos infiéis a Deus, não obedecemos as suas palavras, não obedecemos as suas leis, estamos distante de Deus, estamos fazendo coisas totalmente erradas, assim como o servo do Senhor, o apóstolo Paulo disse, eu às vezes tento fazer coisas boas, quero fazer coisas boas, mas eu não consigo e faço aquelas que não me agradam, aquelas que são ruins, maus, essas eu faço e isso atrapalha a minha vida. Outrora aqui nós temos que fazer uma reversão, uma reflexão na nossa vida para ver o que nós estamos fazendo de errado, o que não estamos agradando o coração de Deus. Nossos dias de hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, nós temos que fazer uma reflexão na nossa vida, para vermos se realmente nós estamos agradando ao Senhor nosso Deus, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando, ele está voltando para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, mediante todos os acontecimentos, todas as coisas que estão acontecendo, é preparação para a volta do Senhor Jesus Cristo, que vai voltar com poder e glória total para buscar o seu povo, para resgatar a sua igreja desse mundo que jaz no maligno, Outrora, o que custa você fazer uma reflexão e estar aos pés do Senhor, orando, buscando a Deus, Deus já está presenteando você com bênçãos, entenda isso meu amado irmão, tudo o que você tem, toda a tua saúde, teu alimento, tua casa, você vive feliz, é Deus, é Deus que te beneficia, é Deus que te dá bênçãos, é Deus que te dá graça, Outrora, o que você passa na sua vida, você fala, eu, o que está acontecendo comigo, estou sendo tão abençoado, eu estou recebendo bênçãos de Deus, e você às vezes nem agradece, você não agradece pelo alimento que você tem, às vezes nós somos falhos, até às vezes até acontece comigo também, são porque nós somos pecadores, nós somos seres humanos, nós somos totalmente falhos, mas a gente tem que parar um pouquinho meu amado irmão, e lembrar, lembrar que tudo o que temos, tudo o que somos, todas as bênçãos, todas as graças, é tudo Deus que nos dá, Ele nos beneficia com a vida eterna, eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância, é assim, a palavra do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo nos diz esta palavra, em João 10, 10, João capítulo 10, versículo 10, Ele nos diz esta palavra na parte B, agora já na parte A, no começo, Ele nos diz, o ladrão, que está no mundo, jaz no mundo, o ladrão, é todo aquele que fazem a vontade do inimigo de Deus, esses são ladrões salteadores, ele vem para matar, roubar e destruir, é a missão do inimigo de Deus é essa, matar, roubar e destruir, e qual a vontade que você está fazendo, você está fazendo a vontade do inimigo, ou está fazendo a vontade do nosso Deus, para que você possa herdar a vida eterna, não que você mereça, eu não mereço, nós não merecemos, mas é o grande amor de Deus, é o imenso amor de Deus, que olha por nós, e nos beneficia com a vida eterna, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz em sua palavra, eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância, que maravilha, podemos acreditar, podemos confiar, pedir ao nosso Deus, para que Ele possa aumentar a nossa fé, que nem como perto de um grão de mostarda, às vezes nós não temos essa fé, de mover montanhas, porque somos pecadores, somos falhos e destituídos, estávamos da glória de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo, deu sua vida, por cada um de nós, naquele madeiro, na cruz do Calvário, no monte Caveira, Ele se entregou, Ele entregou sua vida, por cada um de nós, por mim, por você, por toda a humanidade, desde os tempos da igreja primitiva, o Senhor entregou sua vida, Ele ressuscitou, e Ele foi junto com todos os discípulos, aquela comunidade, aquela aldeia, aquela cidade, tudo, acompanhou a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Maria Madalena foi a primeira que viu, o anjo disse, o que você está fazendo aqui, por quem você está procurando, Ele não está aqui, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Deus, o Filho de Deus, está vivo, amados irmãos, creiam, Jesus Cristo ressuscitou, Ele está voltando, Ele está voltando com poder e glória, não é mais um homem, Ele se tornou homem, se fez homem, e habitou no meio dos homens, para salvar o homem, mas Ele, quando voltar agora, em poder e glória, o Senhor nosso Deus, Ele é nosso advogado, Ele será o nosso juiz, por isso que eu falo para você, faça uma reflexão na sua vida, entenda, leia a palavra de Deus, busque a presença de Deus na sua vida, momentos difíceis, passamos e ainda estamos passando, mediante problemas, que outrora está escrito na Bíblia, no livro Mateus 24, Lucas 21, mas Deus nos dá o remédio, segundo a crônica 7,14, o Senhor, Ele não manda tragédia não, gente, Ele não manda tragédias não, as coisas acontecem, fenômenos da natureza, porque justamente o homem destrói a natureza, mas Deus avisa, olha, é isso, 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 a palavra de Deus está repleta de avisos, para que você possa se preparar, meu amado irmão, Jesus Cristo, Ele diz em sua palavra, que Ele fala com seus discípulos, que Ele irá voltar, Ele volta, Ele diz assim, eu vou para o Pai, logo após a sua ressurreição, Ele falou, eu vou para o Pai, em outras palavras, Ele diz, eu vou estar diante da presença do meu Pai, o Senhor Deus que está nos céus, eu estou com Ele, eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês, é, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ama, Ele ama os seus discípulos, ama todos, Ele morreu na cruz por todos, por justos e por injustos, Ele diz, eu vou e vou preparar lugar para vocês, se eu for e preparar lugar para vocês, e aconteceu isso, Ele foi, Ele está no céu, sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, no trono da glória, trono do Senhor nosso Deus, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês, para que vocês possam estar comigo, você duvida, meu amado irmão, do poder que Deus tem, Deus é Todo-Poderoso, Ele faz tudo, tudo que Ele quer fazer, Ele faz, mas Ele tem, o Senhor nosso Deus, Ele tem todo o poder em suas mãos, não duvide do poder de Deus, pessoas zombaram da fé do povo, do povo terrestre, o povo que anda na terra, muitos, inclusive no Brasil, fizeram, porque fizeram, zombaram e ainda, ficam sorrindo ainda, de coisas erradas que fizeram, zombando da fé do povo de Deus, que habitam nessa terra, em paradas, movimentos, tudo que eles fazem, para denegrir, querer denegrir a imagem de Deus, de Jesus Cristo, da fé, do povo católico, do povo evangélico, não sei, todos, eles infiltram, e querem derrubar, querem fazer coisas, que as pessoas usadas, pelo inimigo de Deus mesmo, para zombar, mas não, 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 não brinquem com Deus, as consequências, que nós estamos pagando agora, olha o preço, quantos óbitos, quantas coisas, estão acontecendo, no nosso querido Brasil, meu Deus do céu, e no mundo, acontecendo geral, no Brasil e no mundo, o que é isso, é consequência, são consequências, do pecado, outrora, outrora, estávamos meditando, meu Deus, como que pode acontecer, essas coisas, como que pode, mas, as coisas, realmente são, certas, não pode, pode ser que não tenha, data certa, direitinho, do jeito que a gente quer, e tal, mas, as coisas aconteceram assim, de acordo com, os escritos, com as pessoas antigas, que, sempre viveram, esses problemas, então, foi feito uma análise, um estudo, de que, essas pandemias, que está escrito, no livro de Mateus 24, epidemias, né, pandemias, e tantas outras coisas, que aconteceram, nos passados, tempos passados, né, e, que acontece, foi calculado, assim, mais ou menos, de 100 em 100 anos, 100 em 100 anos, aconteceu uma, aconteceu uma pandemia, alguma coisa, né, que, atrapalhou a humanidade, que foi, coisas feias, coisas terríveis, tipo assim, o coronavírus, né, tipo, essa coronavírus, aí, que aconteceu, então, meu amado irmão, são coisas, que aconteceram, já, e nós, temos que, tomar cuidado, porque, as coisas, acontecem, e a gente, não, não, presta, muita atenção, então, a Bíblia, é repleta, cheia de avisos, Deus, ele não, nos pega de surpresa, tudo, que vai acontecer, Deus avisa, para quê? Para que nós, possamos, estarmos, preparados, preparados, para esses acontecimentos, essas coisas, Deus nos protege, é Deus que, nos livra, de todo o mal, conforme diz, o, o livro, do, salmo 91, capítulo 91, salmo, versículo 10, que nos diz, de que, nenhum mal, te atingirá, praga nenhuma, chegará a tua tenda, tua casa, né, mal, porque, Deus, ele envia os seus anjos, para, para que esses anjos, te protejam de todo o mal, para que você, não tropece, com teu pé em pedra, ó, 1320, gente, de acordo com os escritos, né, em 1320, olha, imagina, aconteceu a peste, de bubônica, pode ser, que mude, um ano, dois anos, mas, foi nessa faixa, em 1320, depois de 100 anos, 1400, eu só vou dar uma pincelada, aqui, para você entender, pessoas que passaram, por esses problemas, e, sofreram também, assim como nós estamos sofrendo, nos nossos tempos, em 1420, quer dizer, 1320, peste de bubônica, 1420, a peste negra, 100 anos depois, aí vem 1520, o império, as terras, morreram muitas pessoas, depois teve, em 1620, olha, vem, vem, 100 anos, teve o surto de moléstia, da passagem, do My Flower, eu nem sei, o que que é isso, mas a gente está estudando, vamos estudar, vamos fazer no próximo vídeo, vamos explicar, direitinho para você, só para dar um entendimento, de que, as coisas, sempre vem acontecendo, está escrito na bíblia, e as pessoas passaram, usavam máscara, até os animais, às vezes usavam máscaras, também, a praga de Marsella, em 1720, em 1820, 100 anos após, a epidemia de cólera, que inclusive hoje em dia, até ainda tem essa epidemia de cólera, mas, tem os remédios antibióticos, vacina, não sei se tem, mas, em 1920, o que aconteceu? veio a gripe espanhola, né, foi de 100 em 100 anos, e agora, em 2020, o que aconteceu? A peste do coronavírus, antes, também tem, uma das epidemias, das pragas, que mais matou pessoas, levaram pessoas a óbito, igual a AIDS, entendeu? A AIDS matou demais, gente, teve aqui, uma peste aqui, que matou, aproximadamente, milhões de pessoas, eu vou dar o número, no próximo vídeo, direitinho para você, mas, em 1920, depois da gripe espanhola, que foi em 1920, 21, 22, 23, por aí, aconteceu agora, depois de 100 anos, o coronavírus, é no nosso tempo, 2020, então, para a gente entender, que nós estamos sendo protegidos, por Deus mesmo, dessas molestias, dessas pragas, dessas epidemias, e precisamos, gente, precisamos fazer uma reflexão, na nossa vida, pedirmos proteção, esse nosso Deus maravilhoso, que tanto cuida da gente, a gente, às vezes, é ingrato, às vezes, nós somos ingratos, e não agradecemos a Deus, por tudo, o que Ele faz, em nossa vida, outra hora, hoje, no Brasil, hoje, nós temos aí, aproximadamente, mais de 2 mil pessoas, 2 mil pessoas, indo a óbito, gente, mais de 2 mil pessoas, indo a óbito, aí, eu não vou criticar pastores, não, porque a minha missão aqui, não é essa, não, ficar criticando ninguém, não, porque eu não sou, a verdade não sou eu, a verdade é Jesus Cristo, é a verdade, o caminho e a vida, é Jesus Cristo, mas eu não sou assim, analisando, sabe, por exemplo, o pastor está na igreja pregando, a igreja não está cheia, né, porque tem a, total, né, hoje está 25%, a 30% de capacidade, mas, o pastor falou que tem muitas pessoas, muitos casais, muitas pessoas desigrejadas, que não já estão indo mais para a igreja, estão perdendo a fé, bom, isso é ruim, né, é ruim, mas por outro lado, o verdadeiro crente, aquele que realmente segue ao Senhor Jesus Cristo, obedece as suas leis, que é um verdadeiro crente, nada abala, nada vai abalar o coração dessa pessoa, ele é uma pessoa fiel, é um crente verdadeiro em Cristo Jesus, e nada vai abalar, não é uma epidemia que vai afastar você de Cristo, não faça isso, mas por outro lado, ele está chamando o povo para a igreja, eu sinceramente, eu vou falar uma verdade, eu não estou indo para a igreja, não vou, enquanto não acabar essa peste, já tomei minha vacina já, fiz 60, vou fazer 61, mas, graças a glória de Deus, ou glória, estamos bem, com a glória de Deus, com a proteção de Deus, não é máscara, não é álcool gel, é oração, é se dedicar, entregar sua vida ao Senhor, fazer as coisas certas, obedecer, não desafiar a Deus, tem crente aí que desafia a Deus, faz a festa, não está nem aí, entendeu, depois se arrepende, não pode, você tem que obedecer as leis dos homens, que é a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, fazer as coisas certas, e dobrar o joelho, e pedir proteção para Deus, a tua vida, também está nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, nosso Deus, que está protegendo nossa vida, e cuidando, a gente tem que tomar cuidado, então, eu não estou indo para a igreja, mas, no momento também, de eu me afastar de Deus, Deus me livre, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você tem que ser forte, você tem que estar em oração todo dia, ou você só é crente dentro da igreja, então, eu achei meio errado o pastor falar isso, porque tem pessoas, muitas pessoas indo a óbito, entendeu, então, tem que tomar cuidado, quer ir para a igreja, você vai, eu não vou, ainda não, acabou, eu vou, é o que Deus determinou, gente, é o que Deus determinou para nós, nosso tempo, agora é esse, você tem que se preparar, você tem que mostrar que é um crente verdadeiro, Cristo Jesus, qual, o que a igreja poderia fazer, a igreja poderia fazer, me trazer a Santa Ceia, entendeu, e eu estou sem tomar a Santa Ceia, porque a igreja não tem responsabilidade, os pastores não conhecem, as suas ovelhas, verdadeiramente, quem é que precisa, quem é que não precisa, eu sei que tem igreja aí que, meu Deus do céu, ô glória a Deus, viu que, faz o kit da Santa Ceia, todo mundo participa junto, pela internet mesmo, não tem como, não tem como ir para a igreja, mas tem igreja que não está nem aí, entendeu, não está nem aí com os seus servos da igreja, os fiéis, as pessoas que precisam ir para a igreja, que são, como eles dizem, os anciãos, nem cuida dos anciãos, coitado dos irmãos, fica sem a Santa Ceia, ninguém leva a Santa Ceia, não tem responsabilidade, por isso que no livro do Apocalipse diz, sobre as igrejas, a igreja dos nossos tempos, ou quente, ou frio, porque morna, eu vou me tartiei da minha boca, assim diz o Senhor, nosso Deus, cuidado, meu amado irmão, cuidado, igreja, brasileiro, vou falar do Brasil, cuidem, pastores, conheçam as suas ovelhas, não vos abandonem, não vá atrás do dízimo, não, é bom dízimo, eu vou cuidar, não, não faça isso, Deus não se agrada, dessa igreja, prostrada em ouro, não, a igreja necessita sim, dos seus, ajuda, dízimo, é, oferta, para ajudar, sim, mas, encher o bolso de dinheiro, não, não, está fora do evangelho isso aí, mas meu amado irmão, eu fico chateado, porque, poxa vida, viu, eu estou, um ano aí, sem tomar Santa Ceia, eu não vou para a igreja, não vou, eu sou do grupo de risco, caramba, não vou, estou me protegendo, sim, comer vacina, uso máscara, álcool gel, saio na rua, com duas máscaras, tento me proteger, pedindo proteção a Deus, e vou indo, o verdadeiro, no Salmo 23, o Senhor diz quem ele é, meu Deus do céu, viu, às vezes a gente não gosta, nem de falar, fazer programa assim, mas é a verdade, meu amado irmão, as pessoas hoje, até a igreja, meu Deus do céu, viu, até a igreja, não está se preocupando, a igreja que eu falo assim, né, dirigentes, não está se preocupando, com as ovelhas, as ovelhas estão, em casa, fechada, não pode sair, anciãos, pessoas que precisavam, assistem, às vezes nem sabem, nem mexer com a internet, fica fora, não levam, não vão fazer uma oração, não levam uma palavra, entendeu, para mim aqui, tudo bem, graças a Deus, glória a Deus, que a gente sempre está em oração, não é para ficar falando também, que a gente está em oração, está fazendo, jejuando, vou ficar falando, vou jejuando, não estou jejuando, não, nem posso, mas o que acontece, que às vezes a gente tem o nosso problema de saúde, gente, entendeu, e não é isso que Deus quer da gente, Deus quer um coração sincero, uma obediência, uma reflexão na sua vida, você falar, realmente, eu preciso do meu Deus, ó Senhor, me ajuda, ó Senhor, nesses tempos difíceis, foi tudo que aconteceu, já que aconteceu, vamos aproveitar o que nós temos, nós temos a igreja na internet, vamos usar, entendeu, vamos participar do culto, estarmos adorando ao nosso Deus, através de internet, de live, Facebook, Youtube, e vamos usar, o que Deus nos permite hoje, não dá para ir para a igreja, não posso, sou do grupo de risco, não vou, não vai abalar minha fé, essa epidemia, para mim, para mim, gente, serviu, para que eu pudesse crescer, mais e mais, na presença de Deus, eu nem falava de Deus, nem falava, mas, para a glória de Deus, o que eu estou fazendo, estou em casa, isolado, vamos para o estúdio, fazer programação, vamos para o rádio, fazer programação, vamos divulgar a palavra de Deus, vamos estar junto, com o povo de Deus, orando, buscando a Deus, pedindo graça, poder e autoridade, no santo nome de Jesus, para a nossa vida, para alertarmos, os nossos irmãos, mas, a igreja, tem o seu compromisso, também, olha o livro do apocalipse, a última igreja, para os nossos tempos, ou quente, ou fria, morna, vomitar, tirei da minha boca, igreja, só querendo saber, adornação, ouro, dinheiro, vendendo o evangelho, carro, apartamento, é a nova, maneira, de você evangelizar, vou beneficiar, Deus, vai te beneficiar, com a sua empresa, você vai pagar as suas contas, você vai no banco, vai pôr o cartão lá, vai sair muito dinheiro, isso é roubo, não é do evangelho, tá, Deus, ele dá as coisas, na medida certa, Deus é justo, Deus é fiel, não caia nessa, eu estou falando isso, porque a mulher, disse que foi no banco, passou o cartão, saiu um monte de dinheiro, ela pegou, mas não é dela, ela não pode fazer isso, ainda vai na igreja, dá testemunho, meu Deus do céu, que tempos, nós estamos, gente, não é seu, dona Maria, devolve, conversa com o gerente do banco, devolve o dinheiro, temos que ser, é o testemunho, é aí, Deus, ele, quer provar você, como prova o ouro, no fogo, mas, se você fizer coisas erradas, é ruim, não pode fazer isso, dinheiro não é seu, procura saber, se for seu, tudo bem, mas, você tem que procurar saber, mas, hoje em dia, põe dinheiro na conta dos outros, na minha não põe não, mas na dos outros, eles sempre estão falando, mas, o que eu digo para vocês, nós temos que fazer uma reflexão, temos que ser justos, diante da presença de Deus, nada de falcatrua, Deus, ele não faz barganha com ninguém, não, Deus é justo, é teu, é teu, não é teu, não é teu, então, meus amados irmãos, nós já até estamos chegando no final do programa, vamos fazer outro programa aí, eu vou explicar para vocês sobre essas epidemias, que tanto o povo, nosso povo, o povo cristão, o povo de Deus, tanto passou por esses problemas, mas, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos venceram, somos mais que vencedores, aquele que nos amou, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Senhor, e o nosso Salvador, aceita Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, aceite hoje, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará, salve sua vida, entrega para Jesus Cristo, salve sua vida, em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos ao final do programa de hoje, com as bênçãos de Deus, espero que essa palavra tenha ajudado você um pouco, tenha te ajudado a você fazer uma reflexão na sua vida, e saber que Deus está contigo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará a tua casa, porque Deus nos protege, Ele envia os anjos para nos proteger, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, e até o próximo programa, tá bom? Paz do Senhor para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem mais dois vídeos aí, aproveita, me ajude aí gente, inscreva no canal, tá? Inscreva aí no canal, clica no sininho, me ajude nas inscrições, estou precisando de você, pra que eu possa fazer live, fazer, fazer aqui na rádio, direto, direto pra você, tá bom? Paz do Senhor, e até o próximo programa, tchau, tchau, tem mais dois vídeos aí, se você gostar, assiste, tá? Tive um tempinho, paz do Senhor, tchau, tchau. Tchau, tchau.